Este talvez seja o ponto mais conhecido de Salvador. O elevador Lacerda faz a ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Sua primeira versão foi inaugurada em 1873. O elevador possui 72 metros e é utilizado como transporte público. Mensalmente, mais de 900 mil passageiros utilizam esse meio de transporte. E o custo da passagem é de apenas 15 centavos. Fala Expedicionário, tudo bem? Aqui é o Kelton Reis e nesse vídeo vamos fazer uma expedição virtual até Salvador. Vamos conhecer um pouco mais da geografia e da história da primeira capital brasileira. Se você gosta de vídeo como esse, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito, mas muito mesmo, para que eu possa fazer outras expedições virtuais como essa. Lembrando que aqui na descrição do vídeo estão disponíveis os links para você acessar aí do seu Google Earth o mesmo roteiro que eu vou usar nessa expedição virtual. Então, sem mais delongas, chega de papo, partiu Salvador! Localizada na parte leste da Baía de Todos os Santos, com cerca de 2 milhões e 900 mil habitantes, Salvador é a metrópole mais populosa do Nordeste. Fundada em 29 de março de 1549, foi a primeira capital brasileira, sendo capital desde o ano de sua fundação até 1763, quando a capital passa a ser Rio de Janeiro. Atualmente, o município é sede de grandes empresas e um importante polo econômico nordestino. O setor do turismo é muito forte, principalmente por conta de suas belas praias e do carnaval. Aí você vê a falha de Salvador, que é uma falha geológica de cerca de 75 metros de altura, que divide a cidade em duas partes. No topo da falha, nós temos a Cidade Alta e, na base, a chamada Cidade Baixa. Vamos começar nossa expedição pela Cidade Baixa. Aí você vê o mercado modelo. Atualmente, é um mercado de artesanato. Foi inaugurado em 1912 e surgiu pela necessidade de um centro de abastecimento na Cidade Baixa. Hoje, o mercado possui 263 lojas e dois restaurantes de culinária baiana. Próximo ao mercado modelo está o Forte de São Marcelo, um forte em formato arredondado que fica sobre um arrecife, na Baía de Todos os Santos. Apelidado pelo escritor Jorge Amado como o Umbigo da Bahia, foi construído nos primeiros anos do século XVII, com o objetivo de defender Salvador de inimigos estrangeiros, recebendo o selo de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. Ainda na Cidade Baixa, encontramos o Porto de Salvador, que tem um papel decisivo na economia baiana. Destaque para a movimentação de containers, cargas em geral, trigo, celulose e frutas. Galera, repara que Salvador fica numa posição estratégica maritimamente falando, ligando a União Europeia ao Mercosul. Além disso, o porto também é destino de várias rotas de cruzeiros marítimos. No extremo sul da cidade, encontramos o Farol da Barra, um instrumento de auxílio à navegação inaugurado em 1536. E olha que doideira, antes mesmo da fundação da cidade de Salvador. É o farol mais antigo das Américas. A torre atual tem cerca de 22 metros de altura e foi inaugurada em 1839. Já na parte alta da cidade, encontramos a Arena Fontenova, um estádio com 48 mil lugares cobertos. Foi reformado para a Copa de 2014 e recebeu vários jogos da competição. Entre esses jogos, o jogo mais espetacular, na minha opinião, foi Holanda 5 e Espanha 1 de virada. Quem assistiu a esse jogo deve se lembrar. Ainda na Cidade Alta, vamos agora ao famoso bairro Pelourinho, localizado no Centro Histórico Solteiro Politano. Pelourinho, galera, era uma coluna de pedra ou de madeira colocada em praça pública, sendo usada para castigar ou os criminosos ou os escravos. No bairro, observamos construções arquitetônicas barrocas bem preservadas. Aí você vê o Largo do Pelourinho, que foi praticamente o início da cidade. Ele se localiza numa posição bem estratégica no topo da Cidade Alta, sendo protegido de possíveis invasões. Nos anos 80, o Largo foi tombado como patrimônio da humanidade e foi revitalizado nos anos de 1990. Também no Centro Histórico, encontramos o Largo do São Francisco. Essa cruz que você vê é a Cruz de Mármore, erguida entre 1805 e 1808. É um elemento típico da participação urbana dos franciscanos. Atrás dela tem a Igreja e o Convento de São Francisco, erguidos entre o século XVII e XVIII. E aí, vamos entrar na igreja? Vamos lá? Vem comigo então! A Igreja de São Francisco é considerada uma das mais ricas expressões do barroco brasileiro, classificada como uma das sete maravilhas de origem portuguesa no mundo. Repare como a igreja apresenta uma luxuosa decoração do interior. A faixada e os painéis de azulejos portugueses reproduzem o nascimento de São Francisco. E é com esta vista maravilhosa da igreja que eu me despeço de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Escrevam aqui no comentário qual cidade você gostaria que eu fizesse uma próxima expedição virtual. Muito obrigado por assistirem ao vídeo até aqui. E aquele abraço!